Uma quadrilha foi presa na zona centro-sul da capital, acusada de vários crimes. Pai, mãe e filho faziam parte do bando. Segundo informações da polícia, Almir da Silva Carvalho, de 48 anos, e Maria Iemanjá Ataíde de Carvalho, de 43, são os pais de Anderson Ataíde de Carvalho, de 25 anos. Ainda fazem parte do bando dois homens e uma mulher. De acordo com a polícia, a quadrilha alugou a casa da mãe de um policial federal no Parque 10, zona centro-sul da capital. Ela viu eles trocando as placas dos carros e avisou ao filho, que informou a polícia. Todos foram presos em flagrante. A área de atuação deles é aqui no Parque 10, é uma área muito visada, até pelo número de casas, mas eles também praticaram assalto em outra zona da cidade, inclusive na zona norte. E aí a gente vai fazer um outro trabalho para verificar se existem outras vítimas que possam reconhecer esses infratores. Com a quadrilha foram encontrados dois coletes à prova de balas, mais de mil reais em dinheiro, dois carros, dois revólveres calibre .38, 11 munições, TVs, celulares, balança, aparelhos de DVDs e diversos produtos. Todos já têm passagem pela polícia. Os acusados vão responder por formação de quadrilha, porte legal de armas e receptação de objetos roubados. Alguns também vão ser indiciados por roubo. O bando foi encaminhado para a cadeia pública. Raimundo Vidal Pessoa. O CODAM aprovou hoje a instalação de novas empresas na capital, além da ampliação da Sony, que também vai produzir videogames no polo industrial. Foram analisados 48 projetos. A previsão de investimento é de 778 milhões de reais. Só a multinacional Sony vai investir quase 190 milhões e criar 77 empregos diretos para fabricar o famoso Playstation aqui na capital. O empresariado, normalmente brasileiro e também estrangeiro, acredita no potencial de produção da Zona Franca de Manaus e por isso ele tem realmente procurado e está trazendo projetos, novos projetos para cá. O Amazonas ingressou com uma ação de inconstitucionalidade para se defender da proposta de unificação do ICMS em 4% para todos os estados do país. Alertarmos nas nossas bancadas estaduais, municipais, federais, para que em manado nós possamos mais uma vez lutarmos contra essa posição, não é do governo federal, mas dos outros governos, dos demais estados brasileiros. Duas mil novas vagas de emprego devem ser abertas no polo industrial de Manaus. O Amazonas se tornou referência na fabricação de embarcações de alumínio. Esse mercado está em plena expansão e foi impulsionado pelo consumo. O trabalho não para. Nesse estaleiro, a fabricação de embarcações de alumínio é o carro-chefe. E esse mercado está cada dia mais diversificado. Tem desde lanchas pequenas para transporte de passageiros, toda equipada por dentro, a luxuosas, também com tudo o que é necessário para navegar. Cada vez mais tem gente descobrindo que ter uma embarcação não é um sonho tão distante. A facilidade de acesso ao crédito, a redução nos impostos e até mesmo a desvalorização do dólar fizeram muita gente embarcar nesse mercado. Hoje, uma lancha simples com capacidade para oito pessoas pode custar o preço de um carro popular. E a grande vantagem é que a maioria das embarcações pode ser financiada em até 60 meses. É por isso que o mercado naval brasileiro cresce cerca de 10% todos os anos. E o Amazonas já está exportando o que é produzido aqui. A nossa indústria náutica está exportando hoje para além fronteira. Sai de Manaus para outros estados, para Venezuela e alguns para Colômbia. Esse catamarã vai para longe. Foi encomendado por um empresário do Rio de Janeiro. Você vai por aí e você não vê isso aí. Inclusive, o pessoal do Rio, de Belém, quer montar uns taleiros lá para fabricar lá. Porque lá não tem nem a mão de obra lá, entendeu? E o modelo dos barcos deles é totalmente diferente. Além da capital carioca, o Amazonas exporta para todos os estados das regiões norte e sudeste, além do Mato Grosso. 45% das obras da Arena da Amazônia estão concluídas. O novo estádio orçado em 529 milhões deve ficar pronto em dezembro de 2013. André é jogador de futebol profissional e vai jogar em 2013 no Confiança de Sergipe. Ele começou a carreira aqui em Manaus, nos vídeos Momentos Inesquecíveis. Todos esses gols foram feitos no estádio Vivaldo Lima. Lembranças e agora sonhos. É, eu sonho com isso, né, que agora a Arena vai ser realizada aí, quem sabe em 2013 ou 2014, eu venho fazer uma partida aqui profissional, quem sabe pelo time grande, que eu espero que seja o Vasco. Apesar de estar dentro do prazo estabelecido junto à FIFA, apenas 45% das obras estão concluídas. Menos da metade do que em Fortaleza, onde o Castelão tem 92% das obras prontas. O nosso prazo agora de conclusão da obra é dezembro de 2013. Como vocês veem, nós já começamos a lançar as peças pré-moldadas, as arquibancadas superiores, que é uma etapa importante da obra. O anel superior, de bloco em bloco, é montado. A alvenaria dos primeiros banheiros já foi terminada. Agora, outros pontos da obra têm prioridade. Daremos prosseguimento a essa parte de camarote e pódio, que é uma parte importante, porque é o primeiro acesso do público para a arena. E o andamento do lançamento das estruturas pré-moldadas superiores, que recebe as arquibancadas superiores. Esse é o maior desafio nosso, até o início da execução da estrutura metálica, que aí sim, talvez, é o maior desafio da obra. O estádio, que terá o formato de ninho de pássaro, está orçado em 529 milhões de reais e vai receber quatro jogos durante o Mundial, a capacidade de mais de 45 mil pessoas. E que todo este investimento seja bem aproveitado por jogadores como o André e, principalmente, pelos times do nosso estado. Essa edição do Jornal em Tempo termina aqui. Obrigada pela audiência. E olha, jornalismo é no SBT TV em Tempo. Tchau. E olha, jornalismo é no SBT TV.